A conduta antiética impede que o ser humano conheça a própria desonestidade. Diálogo Uma dificuldade muito grande que tenho é pensar no que não deva. O senhor não acha que deixar as ideias errôneas à solta também é uma falta de ética? Como o leitor vê, as ideias têm de ser controladas pelo bom senso individual, pois assim como um defeito puxa o outro, a aceitação da virtude cria uma cadeia inesgotável de qualidades. Se virtude significa força, vigor, o vício é como o seu contrário. Automaticamente, indica fraqueza, doença. Assim sendo, todos os males humanos só poderiam ter origem na conduta viciosa. Sem dúvida alguma, o vício torna o ser humano totalmente cego ao conhecimento. No entanto, pessoa alguma é obrigada a ser assim, inclusive porque sua consciência lhe diz que deve evitar o mal e realizar o bem. Ninguém é obrigado a ser inteligente, porém todos têm escrito em seu coração que tem de ser bons. O conhecimento depende muito mais da ética individual do que do raciocínio, desde que se organizou um sistema de corrupção para viver, que ocasionou uma coarctação do próprio pensamento. Todos os seres humanos gostariam de ser éticos, mas não o conseguem. Um, por causa da estrutura psíquica viciada. Dois, e da sociedade que está deturpada em sua finalidade. Página 45 do livro A Libertação da Vontade, do doutor Norberto Kep.